No dia 19 de dezembro de 2009, há exatos oito anos, em uma tarde como essa, numa paisagem quase tão bonita como essa, começava a nossa história de amor. Naquele momento, éramos apenas dois jovens, cheios de sonhos e de esperanças, unidos por um sentimento tão forte, que só se torna mais forte à medida que o tempo passa. Hoje, somos dois jovens mais maduros e continuamos seguindo juntos em busca dos nossos sonhos. Alguns deles já se tornaram realidade, como por exemplo este dia tão especial e tão sonhado que estamos vivendo hoje. Ao longo do caminho que temos percorrido, nem todos os dias foram felizes como o dia de hoje. Passamos por alguns dias difíceis e tristes, tivemos que saber lidar com pessoas e situações que nos machucaram. Bom, primeiro quero lhe dizer que te amo muito. que você me completa de todas as formas possíveis, que sou privilegiado em você fazer parte da minha vida. Amor, somos abençoados. Abençoado porque a vida nos uniu, porque Deus me concedeu a bênção de ter você. Amor, somos abençoados. Amor, somos abençoados. Remember that with every piece of yarn And it's the only Diante de Deus, vocês se unem Para buscarem este Cristo todos os dias Hoje é sobre esta rocha Que vocês constroem o casamento de vocês Que vocês possam dizer sempre Estamos preparados para ter vida longa Na presença do Senhor Estamos preparados para lutar Vencer e buscar servir primeiramente a Deus E depois cuidar um do outro E que seja por toda a vida Vocês querem realmente prometer amor e fidelidade Um ao outro e é por toda a vida que prometeis? Com certeza sim Com toda certeza sim Você sabe onde me encontrar Eu só preciso ver você Eu vou estar esperando aqui agora Dê-me a chance Eu posso viver sem você Without you Without you Tchau, tchau. Não importam quantos obstáculos enfrentamos, o meu amor por você se manterá intacto, forte e perfeito.